Pode. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Sofri e dei te provar do que eu soube falar e você resolveu me mostrar. Tudo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor meu e quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz, um amor que pra mim era sonho. Sofri e dei te provar do que eu soube falar e você resolveu me mostrar. Tudo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor meu e quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Com você, com você, com você. O resto dessa vida com você. Eu te vi, já te vi, já te vi, já te vi. Me vi, talvez um amor que pra mim era sonho. Sofri e dei te provar do que eu soube falar e você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. Agora sou o dono desse amor meu e quero saber porquê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. O resto dessa vida com você, com você, com você. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você.